Ela está completamente tudo ou nada E eu acho que isso é algo que eu não estava no começo da nossa relação E eu... E aí Como você está fazendo? Se eu te perguntar quantas oportunidades você já perdeu na sua vida por não saber inglês, o que você me diz? Meu consagrado, chega desses cursos te enrolando até a morte Tá na hora de inglês na prática São mais de 100 alas em vídeos, exercícios sem balela, conteúdo offline no app para o celular e um suporte totalmente interativo Primeiro link na descrição Eu me pergunto o que é como ser amada por Camila O que é como ser amada por Camila? É como... É como o mais... Ela está completamente tudo ou nada E eu acho que isso é algo que eu não estava no começo da nossa relação E eu acho que muitas pessoas talvez estão afraid de ser tudo Porque se você for all in, então você kind of... It hurts... The blow hurts that much more if it ends, you know? But she really teaches me that if we have one life and we don't have much time here Might as well be all in if you're in love with someone and you're there And I kind of learn that every day She's so absolutely patient with me, especially when I'm stressed or anything is kind of getting to me She should text me if I ever am kind of just being bitey with her And she'll be like, it's okay, I love you no matter what I love you no matter what And it's like, that's real strength and patience and love But it's amazing, it's like a movie Oh, I wish you could teach me to be like that with my husband I'm still working on that Yeah Tchau, tchau.